Olá, bom dia! Hoje, domingo, dia 13 de agosto de 2023, com muito vento, meio frio, né? Eu quero parabenizar a vocês, pais, pais do Brasil e do mundo. A você, papai, que acabou de saber que vai ser pai, não é? Você, homem, que a mulher, a sua esposa, chegou com a notícia que vocês vão ser papais. A você, papai, que está, nesse momento, recebendo lá no hospital, nos braços, o seu filhinho. É você, pai, que teve a graça de pegar o seu filho no dia de hoje. Olha que bênção! A você, pai, de primeira viagem, que está aí, ó, prestes a receber seu filhinho, como é o caso do meu filho, né? Que está chegando a Laura, minha netinha. A vocês, papais, de todo o mundo, que Deus comule vocês de bênçãos e muita saúde. A vocês, papais adotivos, que não geraram seus filhos no útero das suas esposas, mas sim no coração delas e no seu. É uma bênção, pai, adotivo. Como José. José, pai adotivo de Jesus. Recebeu Jesus, né? Filho do Deus Altíssimo, o nosso rei, o nosso Jesus, que foi filho adotivo de José. Que José, né? São José, abençoe todos os pais, viu? Porque São José, pai por excelência de Jesus, né? Por ser pai adotivo, ele consagrou esse momento tão lindo da vida dele, estando ao lado de Maria, a mãe de Jesus. Então, eu quero homenagear, né? A São José, que nos deu a graça de saber que ele foi um pai por excelência, né? Um pai que deu todo o amor para o Filho do Altíssimo. Ao Pai Maior, nosso Pai do Céu, que nos abençoe aqui na Terra. E a todos os papais que já se foram para a glória, que eles estejam ao lado do Senhor Deus, tá bom? E a você que não tem o seu papai, não fique triste, porque Deus está cuidando e precisou dele no céu. Quero agradecer a Deus pela vida do meu esposo, que é um pai maravilhoso, um avô maravilhoso. Dia dos Pais, não poderia jamais passar em branco, não é para nenhum pai. Não pode passar em branco. Por isso, filho, beije seus pais, honre seus pais. Ele já está de cabelinho branco aí, já está bastante velhinho e precisa da sua ajuda, viu? Então, vamos lá, vamos honrar os nossos pais, viu? E todos os pais sejam abençoados por Deus. Fiquem todos com Deus, com a graça do Pai Maior, que é Deus.